Galera, eu sinto muito em anunciar isso, mas infelizmente perdemos mais uma dubladora Que foi a Yara Rissa, que aqui no universo BN10 ela dublou a Eunice Então F no chat aí né galera, comenta aí qual personagem que ela dublou que mais lhe marcou na sua infância Pra quem não sabe ela também dublou a Jean Grey de X-Men Evolution A florzinha das meninas super poderosas, faça sua homenagem a ela Descanse em paz nossa eterna Eunice Aqui no Amino você conhece BN10 Diversidades Crossovers Esse é o nome da maior comunidade de BN10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora Tem novas formas criadas por fãs né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora né E aqui o mais legal é que você tem um livre arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser Não só ser preso ao universo BN10 por causa que aqui é Diversidades Crossovers Ou seja, se você quiser ser o Gumball Comunitrix, o Vegeta, o Goku, o Luffy ou qualquer outro personagem de anime Ou do universo Geek, você pode ser e mesclar com outras vibes, você pode fazer o que você quiser Que você encontra de tudo pra se divertir Então galera, espere de tudo aqui, aqui tem chás públicos, tem quiz, tem o que a galera postou recentemente aí né O posto aí do Arealzão, né, muito da hora né Então o seu lugar é aqui, o que você está esperando? Passa-se dessa, passe-se também dos quiz, vamos ver se você é o brabo de BN10 Você sabe de tudo aí do universo BN10, né Tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né Então se divirta, venha participar dessa com a gente, BN10 Diversidades Crossovers E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trarei pra vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre BN10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Tchau Os Nulo Guardiões são uma das três espécies criadas pelos galvanianos Os outros sendo os mecamossos galvânicos e os outros os allotipos bióficos Isso tecnicamente os torna relacionados No entanto, os Nulo Guardiões não foram criados pelo Azimuth E é engraçado né galera, que tudo no universo BN10 quem criou foi os galvanianos A maioria, né Por causa que tipo, Ascalon, o Omnitrix Quem criou foi o galvaniano, o Azimuth Aí a armadura do Hulk foi galvaniano O Nulificador foi conhecido e foi transformado naquela colônia penal Foi por quem? Pelos galvanianos É tudo galvaniano, entendeu Do mesmo jeito que tudo é os sapiens celestiais Em quesito assim, mudar o visual do universo Tem algum erro ali Não, é os sapiens celestiais Aí tudo que, quem foi que criou o galvaniano, entendeu É sempre isso É, isso já tá ficando chato Originalmente, os Nulo Guardiões eram as únicas formas de vida indígenas no Nulificador Isso foi recontado em Força Alienígena com a introdução dos colonizadores do vazio Existe apenas um Nulificador compartilhado em todo o multiverso É possível que o Nulificador do Reboot e o Nulificador do Clássico estejam no mesmo lugar Aqui no Brasil, o Nulificador teve três nomes Que o primeiro, lá do Clássico, foi o Vaco Nulo Aí depois foi chamado de Nulidade E o mais conhecido que a gente chama é o Nulificador Comenta aí qual dos três nomes você costuma falar Se é Vaco Nulo, Nulificador mesmo, é Nulidade Zoraster, mencionado por Gwen em Q10 Tá localizado lá em Ledio Domain Confirmado pelo Darwin Macduff O Omnitrix é incapaz de acomodar o DNA dos habitantes de Ledio Domain Porque a magia não é compatível com a ciência do Omnitrix Se por um lado o nosso Ben Prime tem medo de palhaço Ele tem medo de pavão E por outro lado o Ben do Reboot tem medo de tentáculos Sabe o que o Ben 23 tem medo? Ele tem medo de notícias locais e senhoras do tempo Isso é sério? Isso é ridículo! A popularidade dos alienígenas de Ben com as crianças Fez com que os lutadores de sumô não fossem tão populares No final do verão da saga clássica E falando nos lutadores de sumô Eu nunca falei muito deles aqui no canal Porque não tem muita coisa pra falar Mas é basicamente Os lutadores de sumô são usados frequentemente Como uma meta referência pra franquia de Ben 10 Tanto quanto outras grandes franquias na vida real Por exemplo No episódio A Batalha Final Parte 1 O Ben faz várias referências indiretas ao próprio Força Alienígena Enquanto assiste ao programa dos lutadores de sumô E a série é uma paródia da franquia Ben 10 Por causa que a sequência de lutadores de sumô Que ele tá assistindo lá no Força Alienígena Se chama tipo Sumo Slammers Hero Generation Curiosamente Hero Generation era o nome original pro Força Alienígena E acontece 5 anos após a série original dos lutadores de sumô Igualmente a Força Alienígena que ocorre 5 anos após o acontecimento da saga clássica Com o vilão da série original se unindo ao herói No caso é uma referência ao Kevin se juntar ao Ben em Alien Force É engraçado que tipo Eles tão um do lado do outro O Ben e o Kevin aí tipo falando lá Não, oxa, é ruim Por causa que o vilão se uniu ao herói E aconteceu com ele A gente tá entendendo Isso é pura ironia E o Ben até fala né Que o Hero Generation Ele não era tão popular Que nem a saga clássica lá Dos lutadores de sumô E uma própria referência A Ben 10 Que muita gente preferiu O clássico do que o Força Alienígena Quando lançou o Força Alienígena Falando nisso Comenta aí galera Qual Ben 10 vocês mais gostam Porque assim No meu caso Eu não tenho o Ben 10 preferido Pra mim a franquia Ben 10 No geral Em um todo Eu gosto de todas as séries Só que o reboot Eu gosto menos do que a franquia original Mas comentar se você gostou Quando chegou o Força Alienígena Ou você preferiu o clássico Com criança mesmo Deixa aí nos comentários E ainda falando sobre Os lutadores de sumô Qual é o episódio que a gente mais se lembra Quando pensa no Ben Jogando o jogo do lutador de sumô O episódio fim de jogo Qual é o episódio que o Ben e a Gwen Ficam presos lá Eu vou falar aqui algumas curiosidades De pop-ups desse episódio Bom, você lembra que no começo do episódio Ele tá chovendo lá Tá tendo uma tempestade Do nada, né? Nunca tem, né? É difícil Então é um episódio de Ben 10 Que começa chovendo Mas sabe De onde veio essa tempestade? Ela foi resultado de energia De teletransporte Do sistema Enor Criado pelo Dr. Victor Sim Tava tudo conectado Que é a saga dos monstros lá Até aquela tempestade ali Tinha relação com o plano mestre Do Zizker Além do que o mundo do videogame Aprimorou as habilidades naturais De luta de Gwen Ou seja Você vê que depois daquilo ali A Gwen Ela tá melhor Em quesito luta E depois ela ganha os feitiços Mas foi resultado Da experiência que ela teve No mundo do videogame Bom, e por que não poderia Reiniciar o jogo? Por que reiniciar o jogo Seria como reiniciar A existência de Ben e Gwen Talvez se eu apertar isso Não Nada disso É só apertar, recomeçar E não tocar mais em nada O resto pode deixar Com os profissionais E o Ben Pode lascar O Isshyama Ele tem uma habilidade Que é a habilidade De aumentar o tamanho do sumô Para si mesmo E crescer para a batalha O Ben tem o hábito De causar uma péssima Primeira impressão Em heróis adultos Como o Tetrax e a Shilene Bom, então Esse foi o vídeo, galera Essas foram as curiosidades Espero que vocês tenham gostado Comentar aí quais curiosidades Que vocês mais gostaram Comentar aí se vocês Estão gostando dessa série Que a gente já tá com Mais de 20 vídeos De curiosidades rápidas Também tem a nossa outra série Que é a construção Subcategoria dessa daqui Que é a de curiosidades óbvias Se você não viu Vou deixar tudo aí no card Essa aí, galera Deixar sua homenagem A nossa dubladora da Eunice A Yara Rissa Deixa aquele like Se inscreva no canal Se possível seja membro Aí tem vários níveis Aí pra você escolher Tá tudo na descrição Ativa o sininho Falou e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho